O braço de uma morena quase morro pelo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, sardas, ovos cancarados Viste como uma matada de barro de um patô Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Duma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao forte de caçador Que tentação, minha morena me beijando, minha família E a lua malandrinha pela flechinha da trilha Rodotrapando meu cenário de amor Uma esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao forte de caçador Que tentação, minha morena me beijando, feita abelha E a lua malandrinha pela flechinha da trilha